Oi galera, acabei de parar o carro aqui ó, tô no acostamento aqui da Raposo Tavares, certo? Tô na divisa de Cotia, em Cotia, né? Dá uma olhada nisso aí galera, dá uma olhada, meu, eu parei o carro, tem um monte de carro aqui ó, passando, são exatamente 5 e meia da manhã, e olha, meu, eu tô sem palavras, eu tô, sabe, eu tô meio bobo assim, tô em choque, isso eu sei que não é drone, drone não é de forma alguma, é balão, pipa ou qualquer outra coisa do tipo, não é avião, não é, não tem como ser, eu tô, eu tô simplesmente, eu tô em choque cara, eu tô em choque, eu, sabe, eu sou um cara de carne, ele ficou olhando, meu, é impressionante, é uma coisa impressionante, são 5 e meia da manhã, olha isso cara, o que que é isso? Eu nunca tinha visto lado parecido assim, a gente vê muito vídeo, muito vídeo do pessoal fazendo, você fala, ah, é certo jeito, você não vai, cara, eu tô, meu Deus, tá bem que eu tô com o celular aqui pra filmar cara, eu vou, nossa, vamos dar com o meu irmão, eu vou postar no Facebook, meu, comenta o que você acha que é isso, se alguém já viu algo do tipo, alguém sabe o que é, se for alguma coisa feita pelo homem, me conta, me explica, porque até hoje eu nunca vi nada parecido, cara... ... 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